E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Idol Fitness Gym Tycoon Workout Simulator Game. Sim, é um nomezinho um pouco grande, né? Mas é um jogo que vamos construir uma academia. Espero que vocês curtam, né? Que vocês gostem desse vídeo aqui. Se vocês gostarem, deixa bastante like aí pra eu saber que eu posso fazer mais vídeos desse estilo e continuar também esse jogo aqui, beleza? Que é um jogo mais de construção, é um jogo tycoon, né? Se bem que aquele do Ink Ink também é tycoon, mas enfim, não é construção. Então esse aqui é o, tipo, o bombadão aqui no TheBowder, né? O pedreira. É, que trabalha aqui na academia, enfim, ele vai falar pra caramba, pelo visto. Então vamos só pro tutorial, né? Eu tô no início aqui, não joguei nada, absolutamente nada. Estamos aqui chegando na nossa... Esse aqui sou eu ou é o primeiro cliente? Bom, não sei. Mas estamos aqui chegando na academia. Esse aqui são clientes. Clientes, eles devem pagar pra entrar na academia, né? Então eu tenho que usar essas catracas aqui pra que eles paguem, né? Ali embaixo será que é mais uma cliente? Então vamos ver. Ele vai entrar aqui na academia. Opa! Dezinho, dez dolls pra entrar na academia. E ele só fica rindo, né? Muitos clientes, né, eles vão usar... Ok. Tá, então eles vão usar esse armário aí pra guardar a roupa e tudo mais. Deixou aberto? Ah, ele pegou a roupa ali. Então acho que eu tenho que construir mais armários pra eles, no caso, pegarem as roupas, né? Mais uma cliente entrou. Mais uma ali tá entrando também. Perfeito. Agora eles vão encontrar as máquinas pra começar a se exercitar. Eles precisam pagar por cada máquina que... Caramba, a academia é essa aqui, cara. Cobra pra entrar. Não é nem mensalidade, né? Cobra pra entrar. E ainda cobra pra você usar os aparelhos. E assim, eu não consigo fazer nada ainda, pessoal. Não consigo nem movimentar a câmera pra ver as outras pessoas, né? Tá tudo focado nesse carinha aqui. Se não tiver máquinas disponíveis, eles vão ter que esperar em fila, né? Tá, então ok. Eles não vão ficar muito felizes por isso. Então eu tenho que construir, colocar, comprar, né? E colocar mais máquinas. Eu vou clicar aqui e vou colocar... Na real, eu tô aumentando o nível, né? É esse mesmo? Tá, eu vou clicar até... Beleza. Melhor máquina, tá? Ela tem um custo mais alto. Então se você deixar a máquina melhorada, eles vão gastar mais na máquina. Eles também vão comprar coisas nas máquinas, né? Essas máquinas que vendem refrigerantes, biscoitos, bolachas, salgadinho, tudo faz. Então a gente tem que pegar o dinheiro sempre aqui em cima, quando eles comprarem. Beleza. Ó, essa academia só tem uma esteira. Olha só eles aqui na fila. Não tem nem mais armário, pessoal. Então eu vou ter que aumentar aqui. Agora eu coloquei um segundo. Beleza. Ah, 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 ah. E agora tem dois armários. Ah, são quatro, né? Ele fez dois em cima e dois embaixo. Boa. Ah, aqui está o local de estacionamento, né? No caso aqui de bicicleta. Os ciclistas estão... Ok, então eles vão deixar aqui a bicicleta pra poder malhar. Então a gente vem aqui, ó. Clica aqui em cima. E aqui embaixo pra eles gastarem menos, é isso? Começa a campanha pra mais clientes. Ah, pra eles virem de bicicleta. Em vez de virem de carro, né? Eles vão vir de bicicleta. Ok, ajuda o meio ambiente. E também já chegam exercitados, né? Aquecidos, alongados. Ok, vamos clicar aqui. Nova missão. Tá, propagando. É isso mesmo? Tá. Ah, tá. Ok. Já me falaram demais já, cara. Eu quero começar a trabalhar na academia. E aí? Tá, agora eu posso. Agora eu posso arrastar aqui. Beleza. E como eu vou precisar de colocar novas máquinas, né? Aqui eu posso colocar uma nova. É isso mesmo? Boa! Duas esteiras. E as duas já vêm no nível 10? Olha só que beleza. As duas já vêm no nível 10. O nível que eu coloquei ali, as duas já ficam. Ó, armário tá... Não adianta também eu colocar muito mais armário aqui, sendo que não vai ter máquina. Isso aqui é o quê? Provavelmente é propaganda pra ganhar muito dinheiro. Bom, eu vou ficar focando bastante aqui em propaganda, pessoal. Pra poder mostrar o máximo de coisa possível pra vocês aqui neste primeiro vídeo. Quem sabe tenha mais, né? Mas se não tiver, tentar mostrar o máximo de coisa. Então eu preciso de muito dinheiro. Show! Tô com mil e pouco. É, eu posso aumentar o valor aqui da entrada? Posso? Ah, mas é tipo, aumenta quase nada. Mas vamos aumentar aqui 10.5 pelo menos. O que é que é esses 6 aqui? Nossa, 10 mil que custa a próxima entrada, né? Tá, deixa assim mesmo. Eu vou colocar mais máquinas, só que eu não queria colocar esteira. Eu posso colocar outras máquinas em outras áreas? Aqui pra cá não tem mais nada. Tá, aqui tem novas quests também, aqui ó. Ok. Ganhei ali um pouquinho de dinheiro. De construção, running. Ah, se eu construir isso aqui, olha o preço dela. Não, acho que são conquistas, né? Essa aqui é a máquina de supino, que chama... Eu vou ganhar 10 mil? Não sei. Ou custa 10 mil? Tá, então vamos... O que é seu nebuzinho aqui? Olha só, eu ganhei 12 novos clientes. Mas eu não preciso agora não, pessoal. Porque já tá cheio de gente aqui, ó. A fila tá bizarramente grande. Aqui posso pegar esse dinheiro aqui também. Vamos construir então mais máquina aqui, né, cara? Nossa, custa mil. Ok. Ok, assisti uma propaganda aqui, pessoal. Essa aqui embaixo, né? Onde está esse tempo aqui, né? 59 minutos e tudo mais. Pra ganhar o dobro de dinheiro. Então isso aqui vai me ajudar bastante. Então agora, tipo, as máquinas aqui, a entrada... Ó, o pessoal tá estressado ali porque não tem... Ué! Tá, vou colocar mais um armário aqui então. Ah, vamos lá. Mais um aqui. O máximo que eu posso ter é 32. Mais um só. Pra galera poder entrar, pelo menos. E eu não tenho mais... Eu tenho que construir mais salas. Aqui do lado são salas, né? Ah, entendi. Eu preciso de 10 minutos pra construir uma nova sala aqui. Pra colocar novas aparelhas. Já que eu não tenho esse dinheiro todo, eu vou colocar aqui mais uma. E nível 25 agora eu libero outra, né? Pelo menos agora vamos ter três estrelas. Três esteiras. E daí... Não vai ficar... Enfim, é tanta gente assim na fila esperando. Já entrou bastante gente. Eles andam bem rápido nas esteiras. Eu posso aumentar aqui. É bem baratinho isso aqui. Deixar no nível 25 pra ganhar o dobro, pessoal. Boa! Nível 25. Ah, e daí eu libero. Entendi. Daí eu libero agora mais esteira pra comprar. Só que é 25 mil a próxima esteira. Isso aqui é o tempo. Ah, olha que beleza isso aqui. Isso aqui é muito bom. Eu sei que eu gastei muito dinheiro aqui. Mas isso aqui diminui o tempo que eles usam a esteira. Ou seja... É... Eles vão ficar tipo assim. Agora 10 segundos só. E dá tempo de mais gente correr, né? Porque não vai ficar tipo 15 segundos. Não, vai esperar 10 segundos agora, né? E ó, o dinheiro vai aumentando. Ó, tá vendo? Subiu, já me paga. Tô com o dobro de dinheiro. Você pode acumular isso aqui, ó. Você pode assistir mais propaganda. Pra você acumular até 6 horas no máximo. E quando você assistir 6, você ganha essas gemas aqui de recompensa. Essas gemas a gente pode comprar... É... Enfim, 6x2 permanente. A gente pode comprar coisas aqui na loja, né? Olha que legal. Isso aqui é com dinheiro, inclusive. Beleza. Ok, pessoal. Finalmente, depois de muito tempo, eu consegui aqui os 10 mil de dinheiro. E agora eu vou poder construir... Deixa eu ver isso aqui. Aqui. A nova área com novas máquinas. Tá, mais exercício, tá? Quanto mais áreas com novos exercícios tiver, melhor. Os clientes vão gostar mais. Enfim. Olha o próximo spinning, que é o bicicleta. Um bilhão. Não quero... Eu quero voltar agora não, cara. Onde é que tá? Ah, aqui do lado. Nossa, mas eu não vou ter dinheiro de comprar a máquina. Ah, é baratinho até. Já tem uma na real, né? Então, ó. Vamos deixar ela aqui no nível 10. Eu consigo? Consigo. E pra diminuir o tempo de uso dela, é mil. É um pouquinho caro. Uma coisa que eu tô fazendo aqui, pessoal, é tentando juntar esses cristais, né? Esses cristais amarelos. O que é isso aqui? Ah... Isso aqui é muito bom. Mas esses cristais amarelos, porque quando eu tiver com 100, né? Eu tenho 60. Eu consigo comprar dinheiro. Tipo, muita grana. Então, vai me ajudar bastante. Ok. E esse aí que eu comprei, pessoal. É... As pessoas, elas já entram. Elas já saem, né? Instantaneamente. Elas sentam no aparelho e já saem. O que vai me dar muito dinheiro? Essa máquina aqui custa 10 mil. Eu tento tentar juntar esses 10 mil aqui. Deixa eu pegar aqui mais dinheiro. Ah... Tem um também que você assiste, que as filas, né? Ela... Olha, meu dinheiro aumentou também. Agora eu tô ganhando 20, vamos dizer assim, que eu ia explicar isso aqui. Mas aqui na real você já sabe, né? Do vezes dois. Mas tem um que as filas, elas entram também instantaneamente. A pessoa chegou ali e já entra. Não precisa esperar esse tempinho aqui, não. Tá, eu queria... Aí, boa. Eu vou colocar mais uma, pessoal. Porque isso aqui vai me dar muito dinheiro. Como... Vou aumentar o nível dela. Porque assim, como eu não preciso... 25, eu consigo? Consigo. Boa. Olha isso aí. Como eles já estão entrando instantaneamente por um minuto ainda, não tem por que aumentar... A diminuir o tempo ali, né, galera? E quanto custa a próxima máquina? Ela custa 25 mil, né? Mas essa aqui dá muito dinheiro, pessoal. Olha isso aqui. Vem mais gente pra cá, pro supino, pessoal. Por favor. Tá me dando 2.500 cada... Cada pessoa que vem aqui. Vem lá. Olha, 2.554. Que beleza. Que maravilha. Ó, tô com muitos armários aqui agora. Nem tem filo mais pro armário. Eu posso melhorar aqui? Hum, é verdade. Vamos lá. Pra... Tá nível 10. Ok. Nova entrada. Eu vou colocar uma nova entrada aqui, pessoal. Agora o meu dinheiro tá um pouquinho mais rápido. E também eu tenho que fazer pro grigio dessa aqui. Deixar ela no 10 também. Beleza. Agora eles vão entrar mais rápido. Não vai ter tanta distinção de saco. Isso aqui é um cara que provavelmente vai me dar cristal. Dinheiro! Muito dinheiro! Show demais. Será que eu consigo colocar mais um aqui ainda? Nossa, 500 mil agora, pessoal. Tá, mas isso aqui pelo menos é nível 25, né? Eu vou ter que colocar isso aqui agora de... Pra eles malharem mais rápido, né? Ok. Agora a fila não vai ficar tão grande assim. Mais pessoas não conseguem entrar. E esse carinha que aparece naquele símbolo na cabeça... Na cabeça... Ou ele pode gerar dinheiro, igual eu ganhei agora. Ou ele pode te dar também... É... Cristal. Porque uma vez eu já tinha conseguido cristal com ele. Isso aqui agora é o esquema da entrada. Como assim o esquema da entrada, Spagos? Olha aqui. A fila agora... Não tem fila. Eles vão chegar aqui e já vão entrar instantaneamente. Tá vendo? Então não precisa de pegar fila. Porém, essas coisas aqui agora tem fila, né? Tem tempo. Então... Vai demorar um pouquinho agora. Eu vou ter que fazer mais upgrades. Pra diminuir o tempo disso aqui, cara. Só que tipo assim, cada um custa mil, né? É muito caro. Mas vamos lá. Fazer o que eu fiz no upgradezinho até... Sei lá. Eu vou ganhar mais dinheiro agora mesmo aqui, ó. Então a gente pode fazer esse upgrade. Na real eu ganhei cristal. Isso daqui... Eu não vou pegar agora não. Mas isso aqui... É parece um... Na verdade, parece vários clientes aqui, né? De uma vez, né? E... Não dá mais dinheiro. Porque são mais clientes. Mas tá chegando muita gente aqui na minha academia já. Então eu não preciso de assistir mais uma propaganda, não. Senão eu vou ficar um ano só assistindo propaganda. Daí eu acabei de falar e apareceu mais uma dessa aqui de... De usar aqui instantaneamente os aparelhos. Vou até fazer mais upgrade pra ganhar mais dinheiro, pessoal. Vamos deixar aqui no... No 30. No nível 50 fica vezes 3. Será que eu consigo? Vamos tentar? Porque isso aqui dá muita grana, pessoal. Eu consigo. Boa, boa. Vou ganhar muita grana aqui agora. Porque eu vou ganhar vezes... Olha isso aí, cara. Vezes 3 de dinheiro. Olha! 13 mil! Meu Deus! Vou até colocar mais uma aqui. Vamos lá. Mais uma. E... Vamos colocar aqui no nível 50 também. Porque não é muito caro isso aqui, não. É baratinho, ó. Beleza, beleza. Nível 50. Pra ganhar vezes 3. E nível 75 eu vou ganhar vezes 4, cara. Será que eu consigo me colocar aqui? O dinheiro tá um pouquinho alto, né? Talvez eu consiga. Vamos ver. Vou conseguir. Vou conseguir. Boa! Olha que da hora, pessoal. Vezes 5 de dinheiro. Vou ficar um minuto ganhando vezes 5. Isso é muito bom. Então vem, galera. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso aí. 17 mil. Vai, 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 vai. Vai, deita aí. 73 mil! Meus amigos. Eu mandei muito bem nisso aqui agora. E mais um carinha aqui. O que você quer me dar? Olha o tanto de dinheiro que... Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei, pessoal. Tem até um negócio aqui agora. Olha! Melhoraram a minha imagem aqui. 100 mil, beleza. Talvez minhas coisas agora valham mais, né? Custão mais caro, não sei. E... Tem quest aqui pra eu pegar mais cristais. Beleza. Isso aí. Vem muito de salto. Tenta bater 100. Eu preciso de 100 cristais. Não vai dar por muito pouco, cara. Ah, por muito pouco faltam apenas 8. Por quê? Aqui embaixo, ó. Nesse... Nesse símbolozinho que tá piscando aqui, ó. Do lado do... Ah, que vocês viram aqui embaixo, né? Do lado da propaganda, ó. Tá vendo? Tem as gemas que eu venho aqui em earnings. Com 100 eu compro 21 milhões. Vai aumentando, né? Tipo, de acordo com o que você vai evoluindo em suas máquinas, suas coisas, academia. Vai aumentando o valor. Porque quando eu vi a primeira vez era 70 mil. Agora é 21 milhões. Então eu preciso... É... De 100 por conta disso. E olha que azar, pessoal. Eu consegui assistir a propaganda e ganhei 7. Falta apenas 1. O que eu posso fazer aqui? Colocar... Ué... Ai, nossa. Nível 100. Tá sacanagem. Fazer upgrade nível 200 da área de corrida. E... É. Isso aqui eu acho que eu consigo, ó. Vamos colocar então essa daqui no 75. Que é baratinho, né? E daí eu consigo os cristais suficientes. Eu compro... A... Aquela... Aquela quantidade de dinheiro, né? Beleza. Olha aí. A máquina ficou bonita. Gostei. Gostei. Chega. Opa. O que essa pessoa tá falando aqui? Tá chateado por quê, meu camarada? Oxi. Ahn... Pega esse dinheiro aqui. Olha o tanto de dinheiro que eu tinha só de comida, cara. Que viagem é essa? Bom, e beleza. Assisti aqui mais uma propaganda, né? Desse de... Entrar instantaneamente aqui nas máquinas. O que vai fazer eu ganhar muito dinheiro agora. O problema é que... A próxima área que eu preciso pra comprar... Ah, deixa eu pegar essa aqui. Olha lá. Agora eu consegui o 100. Beleza. A próxima área, pessoal, custa 1 bilhão. Eu não sei uma forma mais rápida de ganhar tanto dinheiro assim. Porque esse aqui que eu vou comprar agora, por exemplo... Ó, tá vendo? Vai me dar 23 milhões. É como se fosse uma hora jogado. Ah, entendi. Então, tudo que eu equipar aqui... Eu posso fazer até melhor. Em vez de eu pegar aquilo ali agora... Eu vou, por exemplo... Ahn... Eu posso colocar mais uma máquina? Mais uma também? Vamos gastar esse dinheirão todo aqui? É muita coisa? É muita coisa. Só que vocês vão entender. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Tentar colocar no nível 100. Porque... Opa, boa. Começou com esse negócio aqui por um minuto ainda. Eu vou ganhar muita grana durante um minuto, pessoal. Vou colocar aqui também no 100. Funcionais, isso aqui é baratinho, né? Olha, o valorzinho disso aqui. Cento e pouco só. Então, deixar no 100 também. E... Colocar mais máquina também. Beleza. Já que eu consegui colocar mais uma... Olha aqui, eu posso colocar mais uma. 500 milhões. Eu não tenho. É... Porque daí agora o dinheiro aqui fica mais alto ainda, né? Se eu vier aqui, ó. Vocês viram... Era 23 milhões, né? Olha isso aqui agora. 293 milhões. Tá vendo? É muito dinheiro que eu vou ganhar agora. Então, faça isso. Deixa eu... Eu vou fazer mais upgrade aqui, pessoal. Não custa nada, né? 100 mil também? Boa. Deixa assim. Ok. Nossa, 20 milhões agora. Mais um cara aqui pra me dar o quê? O que você quer me dar, cara? 9 milhões de dinheiro? Hum, é interessante isso aí, hein? Beleza. Vamos aqui completar mais quest, galera. Enquanto eu tô ganhando a graninha ali, né? Pega aqui mais. Beleza. Mais aqui também. Agora eu vou ganhar bastante. Mais aqui também. É... Quanto é que custa... 39 miss... Missão? Ué. Ah, só isso aqui, ó. Quanto é que custa... É... O próximo aqui, né? Quantas? 300. Só que eu vou ganhar 1 bilhão. Que é o que eu preciso pra ir pra próxima área, pessoal. 1 bilhão que eu preciso pra liberar. Se eu vier aqui, por exemplo. Aqui. É, o spinning custa 1 bilhão. Que são as bicicletas, né? Depois é área de luta, de boxing. Isso aqui... Isso aqui eu não sei o que é. Rowing. Não sei. Enfim, de coisa mais artística, né? Tipo ginástica. Tem muita coisa aqui, olha lá. Vai ter que ir no spa. Marketing. Já fiz aquele upgradezinho aqui, né? Investimento na minha academia. Ganhei mais dinheiro. Eu acho que são os status. Tá. Tem que fazer o que aqui agora? Não sei. Mas enfim. O que a gente pode fazer aqui agora? Tá, tipo assim. Não tem mais muito o que mostrar aqui não, pessoal. A maioria dessas que eu fiz aqui, né? Que eu já mostrei. Posso colocar mais uma entrada, inclusive. Vamos colocar mais uma aqui, então. E daí vamos melhorar ela pro nível 10 também. Tá ficando mais cara. Ah não. É o mesmo preço de todas, né? E se eu colocar... Vamos fazer... Vamos cobrar mais, então. Vamos colocar, sei lá. Deixa eu ver. Nível 15 cada uma aqui. Beleza. Nível 15, nível 15. Vou ganhar uma graninha boa. A entrada tá 40, só que como eu estou com esse vezes 2 de dinheiro. Não, na real... Ó. É isso mesmo? Ah, então tá custando 20 ainda. Meu Jesus, aí não. Mas é isso, é. Esse aqui é o Idol Fitness Gym Tycoon. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, é só deixar bastante like, bastante gostei, comentar o que é mais. Que eu faço mais pra vocês, beleza? Eu vou jogar mais um pouquinho aqui sem gravar, claro, né? Pra conseguir mais dinheiro. E daí eu vou juntando, né, essas gemas aqui. Em vez de gastar 100, vou ver se eu gasto 300, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Se não, eu gasto 100 mesmo no próximo vídeo, beleza? Mas eu tenho que conseguir chegar no 1 bilhão, ok? Então deixa o like se gostou. Muito obrigado pelo apoio. Um beijo, um beijo, um abraço. Até mais. Fui! E aí